Quem diz que já não fazem mais apartamentos como antigamente? Fazem sim, e aqui, Mansão das Acácias, em São Bernardo do Campo. Sabe por quê? A metragem, um espaço pra você, dois dormitórios com 77 metros quadrados, com quarto de empregada, banheiro de empregada, que pode tornar-se o seu escritório, bairro Assunção. Aqui você tá próximo a 300 metros da Carmanguia, ao lado da Via Anchieta, no quilômetro 21. Você tem estrutura do bairro, hipermercado, banco, comércio, só que uma rua tranquila, uma única torre, um prédio ensolarado, isolado, uma única torre com dois elevadores, lembrando, dois dormitórios com 77 metros quadrados, e ainda tem um salão de festas pra você. É um condomínio fechado, com guarita, segurança, 24 horas. Que acabamento, detalhe de acabamento pra você. Você tá pronto pra morar? Você tá esperando o quê? Pra desfrutar de tanto espaço, porque aqui você tem uma super condição. Olha só que legal. Pode ser carta de crédito, pode ser através do seu carro com parte de pagamento, o imóvel em até 40% do valor, você pode fazer financiamento bancário usando fundo de garantia, você só não vai deixar de comprar um apartamento como esse. Porque dois dormitórios com 77 metros quadrados é bom demais. E é aqui a oportunidade que você tem, Mansão das Acácias. Eu quero que você vá anotando o telefone 4356-5135. Muita gente roda de um lado pro outro, procurando um apartamento bonito, espaçoso, acaba de encontrar a Mansão das Acácias. Olha, quando a gente fala no padrão de antigamente, com 77 metros quadrados, é o que você encontra aqui. É muito espaço, é um conforto pra você, e uma super oportunidade ao comprar um apartamento como esse. Eu quero que você venha, venha conhecer que você vai fechar um ótimo negócio. Com o Dr. Antônio Jorge Franco 115, como eu falei, o bairro Assunção. E a região é São Bernardo. É uma ótima oportunidade pra você. E a região é o bairro Assunção.